Você está pensando em comprar uma KTM dois tempos e quer saber se vale a pena o investimento? Se ela é fácil de tocar na trilha ou é muito bruta, se ela tem baixa ou não tem? Essa aqui tá pessoal, é uma XC300 ano 2015. O custo de manutenção, consumo de combustível, então fica comigo que eu vou responder todas essas questões que são dúvidas que eu tive quando fui adquirir essa moto de enduro. Vou começar falando pela minha experiência de tocada na trilha pessoal. Sim, vale a pena o investimento, é uma moto muito boa de suspensão, tá? E se você tem dúvida se dá pra sair de uma nacional, uma CRF230 ou qualquer outra 4 tempos, a mesma KTM e pegar uma 2 tempos, a tocada é muito diferente? Eu acredito que sim, na minha opinião, mas é uma tocada que dá pra você levar numa boa. Então não tem problema, é uma moto que tem muita baixa, né? Não é uma moto bruta, essa aqui ano 2015 que eu tô falando a experiência pra vocês. É uma moto que você consegue tocar em trilha travada sem problema nenhum. Tem suspensão WP aqui, uma suspensão que você consegue ajustar tanto pra uma tocada mais macia quanto mais dura, mais pró, tá? Outra coisa que eu gosto dela é a ciclística. Além disso, as motos 2 tempos são mais leves em relação aos 4 tempos, obviamente. Outro ponto positivo, na minha opinião, é o motor. É uma moto que tem um motor muito forte. Se você tiver uma tocada mais pró, você consegue andar na frente sem problema nenhum. E também, se você for iniciante, ela consegue te atender de forma tranquilamente. Porque é uma moto que tem muita baixa, então já tô respondendo uma das questões que eu tinha. A moto tem muita baixa, então não vai te deixar na mão em trilhas travadas. E nas trilhas travadas, obviamente, tem o risco de ferver. Mas essa moto, por exemplo, aqui, ela vem com vento híbrido. Então vai te ajudar bastante. E ainda falando do motor, vamos falar agora do consumo de combustível. Você pode ver que esse tanque aqui, ela leva aproximadamente mais de 9 litros. 9 litros e alguma coisa. É uma moto 2 tempos, você sabe que tem um consumo maior em relação aos 4 tempos. Então, sim, você tem que pegar uma trilha, um trilhão, por exemplo, muito longo o dia inteiro. É bom você levar aí uns 2 litros de combustível. Então, se você, dependendo da tocada, você tem que dar uma economizada, assim, toda descida desligar. Então, um ponto negativo que eu acho nela é o consumo de combustível. Mas, geralmente, eu consigo fazer uma trilha andando o dia todo e economizando um pouco de combustível, principalmente nas descidas. Eu utilizo aqui uma medida de 1,2% de óleo 2 tempos, somente da Motul, para manter a durabilidade do motor. E falando agora de manutenção, pessoal. É uma moto que está aqui com 400 horas. A manutenção nela foi feita preventivamente no motor 2 tempos, que é um ponto positivo. Ela é bem mais barata fazer a preventiva numa moto 2 tempos do que uma 4 tempos. E foi um dos motivos que eu peguei essa moto aqui. Em média, como já faz um tempinho já, ela estava com 180 horas. Foi gasto entre 2 e 3 mil reais para fazer a preventiva do motor. Muito mais barato do que uma 4 tempos, tá? E agora ela já está com 400 horas, como eu já mostrei para vocês. Então, já está na hora de fazer uma nova preventiva. Com o dólar alto, eu não sei quanto que vai ficar. Mas acredito que fique mais ou menos em 3 mil a 4. Essa é a minha estimativa. Será que ela já quebrou na trilha comigo? Então, vamos lá, pessoal. Quebrar na trilha, essa moto nunca quebrou, tá? O que que ela aconteceu? Ela já deu problema na partida. Então, KTM até 2017, realmente, muitas vezes dá problema aqui na partida do motor. Isso é fato, tá, pessoal? Mas em contrapartida, uma moto 2 tempos, ela pega muito fácil. E ela tem partida aqui, ó, no kink. Então, você não vai ficar na trilha com problema de partida parada, entendeu? Mas, e a última manutenção que eu fiz no motor de arranque, inclusive, foi faz uma semana e ficou na faixa de 400 reais. Então, é um dos pontos negativos aqui da KTM 2 tempos. Abaixo de 2017, essa questão da partida do motor que realmente dá problema. E acima de 2017, esse problema já foi resolvido. Mas, não é um ponto que eu não comprei a moto por causa da questão da partida. Se você tem medo do custo de manutenção de uma moto 2 tempos, pode ficar tranquilo que é mais barato do que uma 4 tempos. Então, de problema que eu tive com ela nos 5 anos de uso, que essa aqui é uma XC 2015-300, foi somente a questão mesmo da partida. Fora isso, a moto anda na trilha, vai e volta e ela foi utilizada sem dó, tá, pessoal? Uso bastante, 2 a 3 vezes por mês, a gente está pegando uma trilha aí de nível médio, tanto com bastante barro, poeira, pedra, raiz. Um dos pontos positivos dessa moto, como eu já falei, é a questão do piso. Ela tem um baixo piso, pega, se não me engano, 102 quilos, tá? É uma moto que tem muita força, então ajuda muito para você sair de raiz, de atoleiro, de pedra. Então, quando você dá a mão e consegue segurar a moto, não te deixa na mão. É uma moto muito boa. A suspensão também consegue ultrapassar raiz, pedra, sem problema nenhum. Ela absorve bastante as irregularidades do solo, então tem uma leitura muito boa. Eu tenho 1,70 e a moto dá para você andar tranquilamente. Eu regulei aqui, ó, a suspensão dianteira, subi um pouco aqui para que eu tenha uma estatura mais baixa, né? Então, quem tem uma estatura mais alta consegue andar tranquilamente. Quem tem uma estatura mediana também vai bem, tá, pessoal? Então, uma coisa que gasta bastante na moto, todas importadas praticamente, é o pneu, tá, pessoal? Eu gosto de usar aqui bastante o Borille, né? O Borille XC Soft é um pneu aí que tem um grip bom, uma aderência boa, principalmente em terreno seco, né? Então, ele te dá uma tração muito boa. Uma dica que eu dou para você que vai adquirir uma dois tempos. A primeira partida é sempre recomendada fazer no kick, tá, pessoal? Dá partida no kick, não usa partida elétrica na primeira partida, quando a moto estiver fria. Mas é uma moto que tem uma partida muito fácil, leve demais, né? Então, pode ficar tranquilo que partida não é o problema. O modelo desse está custando uma por volta de R$ 70, R$ 72 mil, uma 2022 também carburada aqui no Brasil, tá? Não é aquela TPI com injeção dois tempos, somente carburada. É um investimento para quem gosta, que vale a pena. Não é um investimento barato, a gente sabe disso, né? Então, a recomendação que eu dou para você que vai adquirir qualquer moto importada é a documentação e estado de manutenção da motocicleta. Isso vai depender muito de uso do ano anterior para você não ter dor de cabeça, porque as peças não são baratas. A gente sabe disso, tá? As peças... é difícil quebrar. Mas quando quebra, você sabe que moto importada não é barato. Mas em relação a quatro tempos para dois tempos, a manutenção do motor é muito mais barata, porque obviamente tem menos peças, né? Então, esse é um ponto para quem busca aí uma moto off-road e gosta de dois tempos, né? Se adapta melhor com dois tempos, que foi o meu caso. É uma dois tempos, é uma ótima opção. É uma moto que eu pretendo não desfazer tão cedo. Essa foi a minha opinião, espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida em relação ao motocicleta, comenta aqui embaixo no vídeo. Muito obrigado pela sua visita e fique ligado para mais novidades.